Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu vivo pela fé e não desisto, eu sou de Cristo Eu vivo pela fé e não desisto, eu sou de Cristo Eu vivo pela fé e não desisto, eu sou de Cristo Eu vivo pela fé e não desisto, eu sou de Cristo Eu vivo pela fé e não desisto, eu sou de Cristo Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito da super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé É campeão, vencedor Teus asas faz teu banco, campeão, vencedor Essa fé e não desisto, eu sou de Cristo Essa fé que te faz imantiver, te mostra o teu valor Tantos respondes, você pode quebrar As barreiras, você pode ultrapassar e vencer Campeão, vencer Campeão 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 Campeão